Chegamos ao Rio de Janeiro, essa parte aqui do Santos Dumont, a parte antiga, o desembarque agora, né? E estamos aqui com quem vai nos ciceronear, vai nos guiar, nos acompanhar. É um cara muito especial aqui, ó, é o Leão. O Leão já veio buscar a gente aqui. Esse é pro canal, Leão. Bora! Topo da cadeia alimentar tá de volta. Topo da cadeia alimentar tá de volta. Provelo Rio de Janeiro do Procura, sou o melhor do Rio de Janeiro. Exatamente, é isso mesmo, gente, parece brincadeira, mas é verdade mesmo. Devemos uma paradinha antes de ir pro Anime Friends aqui nos Arcos da Lapa. Olha só, tá vendo? Aqui é um lugar tradicional, antigo, laqueduto aqui que servia água pra cidade toda, passava aqui pelos Arcos da Lapa. Vamos tirar uma foto em família aqui. Essa parte aqui que a gente tá, tá vendo ali, ó. Celarón era um espanhol que morava aqui no Rio e ele fazia obras com azulejos, com os mosaicos e tal. E aí ele foi ganhando tanta coisa que ele saiu e começou a botar aí na escadaria, na rua e tal. Ele virou um ponto turístico famoso pra caramba, bem seguro, muito legal. O clima é gostoso demais aqui. Os Arcos da Lapa aqui são de 130 países diferentes. E aqui sempre vai cambiando os artuleiros. Daqui a pouco a gente vai pro Anime Friends, cheguei, dei uma passeada ali pela Lapa, um pouco em Santa Tereza. Viemos almoçar, preciso chegar almoçado lá. Aline, as crianças a comer. Aline que é uma mulher do povo, tá comendo um povo. Galera, cheguei, cheguei aqui no Anime Friends. E aí, tudo bem? Beleza? Como é que tá? Vamos, cara. Tem hora que a gente vai sair. Olha, o pervo tá pegando, tudo bem? O pervo tá pegando aqui, ó. Vamos lá pra trás, vamos lá pra trás. Daqui a pouco eu vou dar um papo. Alguns momentos depois... Eu sempre me preparo antes de entrar no palco, mas também... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É um rabo show em peso aqui, o camarim do Barro de Monja, entendeu? Como é que eu entro no palco agora quando me trago o palco depois? Essa é a surpresa que você vai do bairro no rabo show. Ah, meteu essa mesmo, cara? Mostrar um pouquinho os bastidores pra você. Aqui tá meu camarim, botaram ainda com dois Ls, é a mulher que só, hein? Não. E ó, ó como é que funciona aqui. Fica a galera aqui, aqui atrás, e a galera do som esquisito, mas ó, tem um telão aqui. E aí, cara, essa é a parte do evento que vocês não veem, ó, o pessoal da organização, a nossa Maria Gabriela vai me entrevistar. Ele é ator, dublador, diretor e meu amor. Vem da BZ aqui no anime Friends Hill, muito bom. Pô, vem pra cá! Vem pra cá! Pô, vem pra cá! Eu tenho conta, pra não dizer, eu tenho que ser anjo, pra chamar o pessoal do Brasil. Vamos ver se a galera do Rio é animada, hein? Senhoras e senhores, o Inter, que se vai! Opa, galera! Gostei, Rio de Janeiro, gostei sensacional! Boa tarde, ó, tô fazendo, eu tô fazendo tudo bem, meu amigo. Tá fazendo, tá fazendo jogada dupla. Eu tô fazendo um vídeo pro meu canal, porque eu tava na New Friends lá em São Paulo, na segunda passada. E aí, eu fiz um desafio, eu tava muito com a plateia mais animada, essa é São Paulo, Rio de Janeiro. Então, daqui a pouco a gente vai fazer um desafio aqui, vou filmar, botar no canal, e a gente vai descobrir, hein? Vamos fazer um Kamehameha, pra ver se o Kamehameha aqui da galera de São Paulo é melhor que o Kamehameha do Rio. Eu dou o start que é que vocês mandam lá, hein? Kamehameha! Kamehameha! Agora sim, vão se sentir a poderosa aqui que não foi formada, e vamos fazer o maior Kamehameha do Brasil! Kamehameha! Kamehameha! Sensacional, ae, Rio! E agora eu vou turistar, gente, vocês me desculpem, e não tem como não dar like. Eu não entendi o que ele falou. Essa foi um pouquinho da minha trajetória aqui na New Friends, não viu, e agora eu vou turistar, gente. Vocês me desculpem, e não tem como não dar like. A dobraxa gosta.